Tinga, o Jorge Telmo da Rádio A Voz da Fiebra e da Articolor Pergunta como você está se sentindo depois da Covid para lutar pelo Fortaleza Estou muito bem fisicamente, acho que o mais importante nesse Covid graças a Deus eu não tive nada E acho que eu consegui descansar, que acho que é uma das coisas que eu estava precisando também Porque a gente estava em uma maratona de muitos jogos e isso foi fundamental, esse descanso E eu estou me sentindo muito bem, preparado, se o professor Anderson me colocar, estou à disposição O Ivan Mizeira da Rádio Verdes Mares fala que você sempre nos momentos decisivos animou seus companheiros E aí pergunta se você está preparado para animar esse grupo novamente A gente sempre tenta no máximo animar todo mundo, colocar motivação ainda mais Porque ainda mais o Campeonato Brasileiro que é tão difícil E a dificuldade que a gente está passando agora, um momento difícil Mas a gente tem totais condições de terminar bem o Campeonato Temos mais nove jogos, podemos dar a mesma arrancada que a gente teve no ano passado Para a gente conseguir objetivos maiores, mas principalmente a primeira é a permanência O Ronald Pinheiro da Rádio Santana FM fala o seguinte Tinda, na minha avaliação desde 2015, naquela história de assistência para o clube do Cassiano Você se tornou um jogador com estigma decisivo no Fortaleza Lembrando também daquele clube do Herói 3x3 contra o Santos na Vila em 2019 Entre outras oportunidades O que isso representa nessa reta final da Série A? Olha, agora esse momento eu acho que não vai mudar muito, né? Porque a gente tem que ir fazendo de campo agora, né? Porque são nove jogos e a gente precisa pontuar, né? Claro que vai ser importante a experiência dos jogadores que estavam no ano passado, né? Mas é uma coisa totalmente diferente, né? Sem a torcida também, essa pandemia, né? Eu acho que dificultou bastante o nosso time, o nosso grupo Mas eu acho que a gente tem totais condições de fazer um grande campeonato Terminar bem o campeonato e fazer um grande jogo contra o Internacional O Aluísio Lima fala de você, é um dos jogadores com mais tempo que tinha na camisa do Fortaleza Já passou por vários momentos, com uns e ruins Qual a avaliação que você faz do atual momento do time? Ah, o momento não é bom, né? A gente sabe que perdemos muitos jogos, né? Por erros nossos, né? Eu acho que a responsabilidade cai muito em cima da gente, nós jogadores Porque a gente teve as oportunidades e não aproveitamos de vencer os jogos Então, a gente tem que estar tranquilo Sabemos que vai ser difícil esses novos jogos Mas não é nada demais, né? Eu acho que se a gente se dedicar como a gente está se dedicando Se fizer uma semana muito boa, né? Vamos terminar bem essa semana Pra fazer um grande jogo contra o Internacional Que está brigando pelo título Mas eu acho que é um jogo que vai ser muito bom Porque eles vão dar muito espaço pra gente E a gente vai tentar aproveitar as oportunidades e sair com os três pontos de lá O Robson Cardoso, da Web Rádio Voz do Repórter Fala que você tem demonstrado um dos mais lembranças comprometidas do grupo O aspecto emocional tem influenciado muito nesse momento crítico dentro da competição? Ah, eu acho que um pouco sim, né? Porque a gente passou por muitos momentos E eu acho que a gente teve muitos confrontos diretos E a gente não conseguiu aproveitar os jogos, né? E as vitórias, né? E teve jogos que a gente saiu atrás A gente tentou, foi... Jogou melhor, mas não conseguiu o gol, né? Então a gente está falando sempre nos treinamentos, né? Pra gente ter a cabeça boa, a tranquilidade Que a dificuldade vai aparecer Mas a gente tem que estar tranquilo e preparado Que quando a bola chegar na frente Qualquer jogador vai ser fundamental ali Pra ter a calma, pra fazer o gol Quando a gente faz a pergunta, tipo, o Leis Comenta que o Felipe Alves disse Na coletiva que Assim como uma fase boa passa A fase ruim também passa O problema é que Segundo o Anderson, há um prazo determinado No fim do campeonato E aí essa fase ruim tem que passar Antes disso Então ele está perguntando Como vocês estão cumprindo com essa pressão Beira nós no rebaixamento Ah, pressão a gente sem o Fortaleza sempre tem, né? Pra estar lá em cima Ou brigando lá embaixo agora, né? A gente sabe que Que é difícil Mas a gente tem totais condições, né? Como o Felipe falou ontem A gente já passamos momentos muito bons Agora, né? O momento não está nos melhores Mas a gente tem totais condições de virar essa chave, né? Ainda bem que já tem um jogo importante já domingo, já, né? O mais rápido possível a gente pode, né? Vencer Fazer três pontos, né? Que vai ser fundamental pra gente Pra nossa permanência Pra finalizar Ele pergunta Quais são os trabalhos que o Ederson Vem realizando com vocês Com o objetivo de resolver essa questão do ataque Que não marca já alguns jogos E pra voltar a vencer Pergunta se é preciso voltar a marcar A gente Acho que A gente não desaprende, né? De uma hora pra outra Eu acho que mais é Psicológico, né? Os treinamentos também Treinamento e finalização Tá mais concentrado Porque no momento do jogo ali Sempre aparece uma oportunidade A gente tem que estar no momento certo E tá concentrado Pra caprichar, né? Não ter tanta... Não esperar tanto também A gente pode, né? Que nem o professor ontem falou Que a gente pode finalizar de primeira O mais rápido, né? Que a gente tá demorando muito Tá tentando passar por um, passar por outro E depois finalizar Que aí as agas já chegam Então a gente tem Tem coisas que a gente precisa melhorar Um pouquinho a mais, né? Tá mais concentrado Pra gente conseguir fazer um bom jogo, né? E a gente precisa fazer o gol, né? Que vai ser bom pra nós E eu acho que A gente tem totais condições De no domingo fazer Fazer os gols, né? E sair com a vitória E sair com a vitória